Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Usando peruca repórter famosa revelar luta contra o câncer avançado na TV, travou uma batalha pública contra um tipo agressivo de câncer de mama. A correspondente internacional, que está há 30 anos nos Estados Unidos, 15 deles pela Globo e atualmente em Nova York pela Record, contou todos os detalhes da doença, desde o impacto da descoberta até a cura, em entrevista, nesta terça-feira, 12. Diagnosticada em agosto de 2017, a jornalista Heloisa Villela continuou trabalhando e dispensou a peruca ao aparecer na televisão. E aí o que você achou? Comentem! E aí o que você achou? Comentem!